Nesta quinta-feira, um roubo chamou a atenção dos moradores na Vila Moema, próximo ao Fórum do Barão. Para falar sobre a ocorrência, estamos aqui com o Tenente Sáve da Polícia Militar. Tenente, como foi a ocorrência? Então, a feminina foi abordada por três masculinos, alguns deles portavam arma de fogo. A informação que ela nos passou é que se tratavam de três menores. A gente não conseguiu constatar essa informação, tendo em vista que a gente ainda não conseguiu abordá-los. Então, ela foi surpreendida, teve o seu carro roubado. Possivelmente, esse carro seria usado para cometer assaltos, que é a prática que vem sendo feita por esses criminosos. Mas eles não lograram o êxito nessa parte. Eles, ao avistarem a guarnição próxima ao Sertão dos Correias, abandonaram o veículo e empregaram um fuga em direção ao matagal que tinha nessa proximidade. E qual vai ser o procedimento agora? Como estão os trabalhos da polícia? Desde o momento da ocorrência, a gente partiu para fazer buscas. No momento, agora a gente continua em rondas. A segunda sessão está trabalhando com informação, tendo em vista que nós temos um rol já de criminosos que vêm praticando esse tipo de crime. E vão trabalhar em cima disso para ver se conseguem informações que levem até esses criminosos. Obrigado, tenente. Voltamos ao estúdio. Tchau.